O Museu da Farmácia Porto disponibiliza uma experiência de visita interativa através de réplicas tridimensionais de algumas peças. Através do toque... Isto é alguma coisa em particular do livro. Os visitantes percebem a forma e material... Isto é um prato. Isto é o pilão. Ouvem uma narração simplificada sobre a sua relevância histórica e apresentam uma base circular com um rebordo estreito, onde é possível sentir algumas lascas. Neste objeto, encontra-se presa uma agulha de acupuntura real. E, nalguns casos, sentem cheiros relacionados com o objeto. Isto já cheira melhor. Este projeto foi desenvolvido a pensar nas pessoas invisuais, mas o acesso aos objetos através dos sentidos torna-o interessante para um vasto conjunto de visitantes.